docentão vai, passa, uma vez, vai, lembra que amanhã tem apesão, vai, 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 e isso, vai, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, sem bater, passa a cabeça protegida o homem, a única coisa que ele pode acervar é a sua cabeça, tem que passar, 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 passou não, passou não, tem que passar, tira uma passada, vai, ia passando, ia passando, vai, vai, ele vai conseguir, o homem é bom, quem está gostando, vai ir, o homem é bom, o homem é bom, o homem é bom, vai lá, ele vai ir, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Sinceramente, eu não estou dizendo, eu não ganho não, mais um rodeio vai dar 100 reais para ele, tá bom?